Bom dia! Eu não fiz stories ontem Eu até tentei, eu comecei a fazer Mas eu não fiz Gente, perdão É porque a festa foi muito legal, tava muito legal Então tipo assim, eu não me concentrei Eu errei, eu pequei Mas enfim, tiramos uma foto em grupo, vou postar aqui pra vocês E agora a gente tá indo pra um brunch literário Olha que fashion Eu e Sela já estamos aqui Pra ir pra live da Roberta Que ela vai fazer um sorteio, então entra lá no perfil dela De livros, então, óbvio Vai começar o sorteio Nós todos vamos falar Sobre este livro que escolhemos E depois eu vou fazer o sorteio Beleza? E aí galera Depois do brunch literário que fizemos lá na Beta Vim aqui indicar pra vocês um evento que vai ter hoje super legal Festival de Inverno Vai ser lá na Marina da Glória Hoje vai ter Marília Mendonça, Marília Maraíza E é um show E por que eu estou divulgando isso pra vocês? Porque o evento tem uma pegada super legal, beneficente Então além dos shows, eles também estão recolhendo Alimento não perecível Itens de higiene pessoal, agasalho Então vai ser super legal Vou colocar pra vocês aqui nos stories Uma fotinho Com mais informações Próxima story Oi gente Estamos aqui fazendo Fazendo recebidos Tá gostando amiga? Yeah Gente, glória a Deus Glória a Deus Aqui ó Olha como é que as pessoas estavam realmente Presas Parece que estava todo mundo preso, né? Olha o Big Brother Muito obrigada